E os pacientes em tratamento de câncer do Hospital Evangélico de Cachoeiro voltaram a receber o café da manhã do Projeto Caminhos, que leva alegria e conforto para quem está passando por um momento tão difícil. Numa manhã pra lá de animada e recheada de amor, carinho e, claro, muitas delícias, o Projeto Caminhos voltou a levar alegria para quem precisa num momento tão difícil. Os voluntários estavam ansiosos para voltar, mas devido à pandemia a gente teve que se afastar, a gente teve que ficar mais tranquilo, mas agora a gente volta com o mesmo amor, o mesmo carinho. E na volta todos os cuidados foram tomados por causa da Covid-19. Nós tivemos que fazer diversas mudanças, uma delas é da maneira que a gente vai servir o alimento. As maçãs que a gente traz, por exemplo, elas são embrulhadas, todos os doces, todas as lembranças, é tudo em pacotes embrulhados e higienizados. A Luana está em tratamento desde o ano passado. Ela descobriu o câncer de mama durante o banho. Nos contou como é difícil o tratamento. Não conhecia o projeto, mas ficou encantada com a solidariedade. Nossa, muito feliz mesmo de ter recebido aqui uma maçãzinha. Ô, Glória, ó, repensa, né? Uma maçãzinha. Muito bom mesmo. Muito bom, faz bem para o paciente. E a gente, quanto à equipe, também, né? Hoje da manhã já cheguei, recebi o meu bom dia com um recadinho especial. E eles fazem esse acolhimento, trazem alegria. E eles são fundamentais para a gente continuar bem, alegre, fazer com que a oncologia seja um pouco mais leve. O Projeto Caminhos tem mais de 50 voluntários e ficou parado cerca de dois anos por conta da pandemia. E hoje foi o primeiro dia do café da manhã. Mas o amor e o carinho continuam os mesmos por aqui. E a gente faz o dia especial para essa pessoa e eu ganho muito mais, porque o meu dia é especial. Depois de dois anos parado, a gente sente falta. A gente sente falta do paciente, a gente sente falta de poder estar trazendo esse amor, esse carinho. Os voluntários ficam tristes por não poder estar aqui nessa jornada de nove anos que a gente já está, né? Então, voltar agora é uma felicidade muito grande. A sensação de dever cumprido. Levar amor a quem, nesse momento, realmente está precisando dele. Muito bacana esse projeto, principalmente para essas pessoas que lutam. São pessoas guerreiras ali na luta contra o câncer no dia a dia. Uma iniciativa fantástica. Uma iniciativa fantástica. Vamos lá.